Deputado Cristiano Silveira, deputado Guilherme da Cunha, ex-presidente e deputado Charles Santos. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de lei. Números 2.972 de 2015, 3.546 de 2016, 4.266 de 2017, 3.468, 3.481, 3.527, 3.530, 3.546 de 2022, no primeiro turno, projetos de resolução número 161 e número 169 de 2022, no primeiro turno. Projeto de leis números 4264 de 2017 e 3526 de 2022, em turno único, deputado Bruno Engler. Projeto de leis números 3.456 de 2022, no primeiro turno, 3.465 em turno único, deputado Charles Santos. Projeto de leis números 3.497, 3.518, 3.531 de 2022, no primeiro turno, projetos de resolução 165 de 2022, no primeiro turno, deputado Cristiano Silveira. Projeto de leis números 3.517 de 2022, no primeiro turno, deputado Glaicon Franco. Projeto de leis números 3.446, 3.492, 3.512, 3.513, 3.521, 3.522, 3.523 de 2022, no primeiro turno. Projeto de leis números 76 de 2022, no primeiro turno, deputado Guilherme da Cunha. Projeto de leis números 3.515, 3.516, 3.525 de 2022, no primeiro turno, deputado Sábio Sousa Cruz. Projeto de leis números 3.511, em turno único, deputado Zé Reis. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Tem inversão ou não? Não, deve estar aqui. Projeto de leis números 3.277 de 2021, em turno único. Institui a medalha Nelson Freire e da outras providências. Autor, deputado professor Clayton, relatoria dessa presidência. Projeto em tela, visa instituir a medalha Nelson Freire, destinada a homenagear profissionais da cultura que tenham se destacado em suas funções e atividades e será concedida anualmente pelo governador do Estado. A República Federativa do Brasil caracteriza essencialmente pela repartição de competências da União, Estados e Federais e Municípios, todos dotados de autonomia política, administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico. A União compete legislar matérias que predominam o interesse nacional relacionadas ao artigo 22 da Constituição da República e aos municípios sobre interesses, assuntos de interesse local, conforme preceitou o artigo 30 da mesma Carta. A proposição em análise pertence ao campo de competência legislativa do Estado. A deflagração do seu processo legislativo não se inclui entre aquelas previstas no artigo 66 da Constituição do Estado como de competência reservada ao governador, ao presidente da Assembleia, nem do titular do Poder Judiciário do Ministério Público ou do Tribunal de Contas. Apresentamos, ao final do parecer, três emendas com o escopo de suprimir dispositivos do projeto que tratam de medidas administrativas. Pelo exposto, concluímos pela Jurisdicidade, Constitucionalidade e Legalidade do Projeto de Lei nº 3.277, de 2021, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Institui a emendada Nelson Freire no Estado, Assembleia Legislativa e Ministérios de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica instituída a medalha Nelson Freire a ser concedida a profissionais que se destacam em suas funções e atividades na área da cultura. Parágrafo 1º. A medalha que trata essa lei será concedida anualmente pelo governador do Estado nos termos de regulamento. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É esse o teor do parecer que submeto à discussão. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, os deputados que forem favorados permaneçam como se encontre os contrários queiram manifestar seus microfones. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 4.126, de 2017, de autoria do deputado doutor Jean Freire. O relator é o deputado Charles Santos, a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Senhor presidente, estou apresentando o requerimento para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação para que informe sobre a viabilidade administrativa e financeira da medida proposta. Em votação, o requerimento da diligência é solicitada pelo relator. Os deputados que forem favorados permaneçam como se encontre os contrários queiram pronunciar seu microfone. Está aprovada a diligência requerida. Projeto de lei 4.939, de 2018, de autoria do deputado Inácio Franco. Relatoria dessa presidência, que também requer que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para que informe-se a casa se já existem programas e ações de governo destinadas à doação de bens móveis e imóveis inservíveis ou ociosos para municípios, medida que se pretende adotar na proposição legislativa. Solicita-se ainda manifestação da pasta acerca das medidas pretendidas pelas proposições. Esse é o requerimento de diligência apresentado pelo relator que submeto à votação. Os deputados favoráveis se manifestam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovada a diligência requerida. Projeto de lei 462, de 2019, primeiro turno, autor é o deputado Arlen Santiago, e o relator é o deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, de igual modo, apresento também aqui um requerimento, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, para que informe sobre a viabilidade administrativa de tal inclusão. Em votação, a diligência requerida pelo relator. Os deputados favoráveis se manifestam como se encontram, os contrários queiram pronunciar-se ao microfone. Está aprovada a diligência requerida. Projeto de lei 607, de 2019, de autoria do deputado Oswaldo Lopes. O relator também é o deputado Charles Santos, a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer. De autoria do deputado Oswaldo Lopes, o projeto de lei em análise autoriza o Poder Executivo a incluir os conteúdos de direito dos animais e de proteção animal nos programas curriculares das escolas públicas do Estado. Nos termos do artigo 24, inciso 9 da Constituição da República, a competência para legislar sobre educação e ensino é concorrente, ou seja, tanto a União quanto os Estados e os municípios podem legislar sobre o tema. Verifica-se, entretanto, que o conteúdo que a proposição visa oferecer aos alunos das escolas públicas estaduais já está contido na legislação em vigor. A Lei nº 15.476, de 2005, determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio. Entre os conteúdos disciplinados por lei está a educação ambiental. Assim, por razões de técnica legislativa, aproveitamos as contribuições do projeto em análise a fim de alterar a legislação vigente, acrescentando ao seu texto o teor do objetivo visado pela proposição. Portanto, senhor presidente, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 607, de 2019, na forma do substitutivo nº 1. Substitutivo nº 1 acrescenta ao artigo 2º A a Lei nº 15.476, de 12 de abril de 2005, que determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado à Lei nº 15.476, de 12 de abril de 2005, o seguinte artigo 2º A. Artigo 2º. É objetivo do conteúdo a que se refere o inciso 5, no artigo 2º, despertar e promover, desde a infância, a reflexão sistemática sobre o tema do respeito e da proteção aos animais, como decorrência do respeito à fauna, à flora, à biodiversidade e ao meio ambiente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não há inscrições, encerro as inscrições. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontre os contrários manifestos ao microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 947, de 2019, de autoria do deputado Bosco, relator e deputado Guilherme da Cunha, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 947, de 2019, de autoria do deputado Bosco. O Projeto de Lei tem por objetivo autorizar o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais a doar ao município de Serra de Salitre o imóvel que especifica. O imóvel, com área de 800 m², situado no distrito de Catiara, naquele município, registrado sob o número 10.594, a folha 53, do livro 3Q, no cartório de registro de imóveis da comarca de patrocínio. O parágrafo do artigo 1º da proposição estabelece que o bem terá sua destinação definida pelo município de Serra de Salitre, de acordo com a sua conveniência. Ademais, o artigo 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do DER, se exaurido o prazo de três anos, contados à lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a finalidade assinalada. As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam no artigo 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis. O dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Há de se observar também o artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da administração pública para bens imóveis. O inciso 1 deste dispositivo exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de leilão, dispensada essa última no caso de doação. Em acréscimo, essa norma determina a subordinação da transferência de domínio ao interesse público. Cabe sublinhar que o prefeito de Serra de Salito manifestou a quiescência do município para doação proposta, indicando que o bem será utilizado para a construção de um espaço para a prática de esportes. A Secretaria de Estado de Governo encaminhou nota jurídica número 54 de 2020 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e a nota técnica de 5 de dezembro de 2019, do DR, em que estes órgãos se pronunciam favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o imóvel está desocupado. Nesses termos, não há óbice a tramitação da matéria, porém apresentamos ao final deste parecer a emenda número 1, com o propósito de adequar à redação do projeto à técnica legislativa e especificar a finalidade que será dada ao bem. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 474 de 2019, aliás, 947 de 2019, com a emenda número 1 a seguir redigida. Emenda número 1, desse é o artigo 1º, a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DRMG, autorizado a doar ao município de Serra do Salito um imóvel com área de 800 m², situado no distrito de Catiara, naquele município, registrado sobre o número 10.594, a folha 53, o livro 3Q, no cartório de registro de imóveis da comarca de patrocínio. Parágrafo único. O imóvel ao que se refere o CAPT destina-se à construção de um espaço esportivo educacional. E, senhor presidente, é o nosso parecer. Em discussão, não há inscrições, encerramos. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários, porque não manifestassem o microfone, está aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 1.566, de 2020, de autoria do deputado, delegado Eli Grilo, o relator é o deputado Bruno Engler, a quem passo a palavra para a apresentação de seu parecer. Obrigado, senhor presidente. De autoria do deputado, delegado Eli Grilo, a proposição e epígrafe autoriza o acesso ao sistema REDES pelas guardas municipais do Estado, que possuam convênio com a Polícia Federal para o uso de armas letais. Sob o prisma da competência legislativa, não há óbice constitucional para que o Estado discipline a matéria, uma vez que ela não integra nenhum dos temas que a Constituição Federal atribui à competência legislativa da União ou dos municípios. Por isso, ela é abarcada pela competência legislativa estadual atribuída ao Estado pelo artigo 25, parágrafo 1º, da Constituição Federal. No que diz respeito à iniciativa, o projeto não subtrai a iniciativa legislativa parlamentar, pois não é matéria reservada expressamente pela Constituição do Estado ao governador nem à outra autoridade nos termos do seu artigo 66. Firmadas essas premissas, concluímos que, sob o prisma da constitucionalidade, a proposição deve tramitar e ser avaliada pelas demais comissões de mérito. Entendemos, porém, que não se justifica limitar o acesso ao sistema Redes do Poder Executivo Estadual, somente as guardas municipais que tenham firmado convênio com o Departamento de Polícia Federal para a obtenção do porte de arma de fogo para seus integrantes. Isso porque as guardas municipais integram o sistema de segurança pública criado pela Constituição Federal, como expressamente registrado no voto condutor do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial 846.854 de São Paulo. Por seu turno, a Lei Federal nº 13.022, de 2014, que dispõe sob o Estatuto Geral das Guardas Municipais, atribuiu expressamente a esses órgãos de segurança pública a competência específica para colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Essa competência expressa não se limita às guardas municipais que firmaram convênio com o Departamento de Polícia Federal como condição para a obtenção do porte de arma de fogo pelos seus integrantes. Além disso, a formalização de registro de eventos de defesa social, que é o meio para noticiar a ocorrência de um delito e serve de base para apuração e repressão de órgãos competentes, é manifestação do exercício de uma competência de segurança pública, que, ao fim e ao cabo, também foi otorgada às guardas municipais pela Constituição Federal. Assim, para adequar a proposição ao disposto no artigo 144 da Constituição Federal e afastar ponto no qual trata de matéria aparentemente reservada ao Poder Executivo, em especial quanto à forma de autorização de acesso ao sistema de registro de eventos de defesa social do Poder Executivo do Estado, apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1. Em face do exposto concluído-se a constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 15.566 de 2020, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Permite o acesso ao sistema de registro de defesa social, sistema RED, do Poder Executivo do Estado, às guardas municipais do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica permitido o acesso ao sistema de registro de defesa social, sistema RED, do Poder Executivo do Estado, às guardas municipais do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. Para formalizar a previsão prevista no artigo 1º, o Poder Executivo Estadual poderá firmar convínios com os municípios interessados. Artigo 3º. Essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, não há hora dos inscritos, encerra as inscrições. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 2.515, de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Gustavo Aladares. O relator é o deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Obrigado, presidente. De autoria do deputado Gustavo Aladares, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo alterar a Lei nº 21.830, de 20 de novembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Caeté o imóvel que especifica. Senhor presidente, compreendemos que não há óbice a tramitação da matéria. Contudo, apresentamos o substitutivo nº 1, redigido ao final desse parecer, para adequar o texto do projeto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2.515, de 2021, na forma do substitutivo nº 1 a ser redigido. Substitutivo nº 1, altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 21.830, de 20 de novembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Caeté o imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, o imóvel de que trata a Lei nº 21.830, de 20 de novembro de 2015, passa a destinar-se à prestação de serviços públicos de caráter social, com ênfase em saúde e esportes. Parágrafo único, o imóvel a que se refere este artigo reverterá o patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos contados da data da publicação desta lei, não lhe tivesse sido dada a destinação prevista no caput. Artigo 2º, ficam revogados os parágrafos, perdão, ficam revogados o parágrafo do artigo 1º e o artigo 2º da Lei nº 21.830, de 2015. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, se encerra esta discussão, em votação, os deputados favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone, está aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 2.537, de 2021, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o relator do deputado Cristiano Silveira, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Presidente, quero aqui apresentar um requerimento para que o projeto seja abaixado em diligência à FEMIG, à Secretaria de Estado de Governo, ao autor e também à Prefeitura Municipal de Oliveira. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone, está aprovado o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Projeto de Lei nº 2.605, de 2021, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o relator é o deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, apresento um requerimento para que a proposição seja encaminhada à CEPLAG, à CINFRA e à CEMAD, para que informem esta comissão sobre a viabilidade de implementação das medidas propostas, bem como a Secretaria de Estado e Fazenda, para que, em cumprimento ao artigo 14 da Lei Complementar Federal, 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, é o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, a DCT, apresente a estimativa do impacto orçamentário e financeiro da renúncia da receita proposta. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o requerimento de diligência apresentado pelo relator. O senhor presente, para declarar o voto? Para a declaração de voto, passa a palavra ao deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, queria apenas parabenizar nosso relator, deputado Charles Santos. É a primeira vez que eu vejo nessa comissão um projeto que não seja da minha relatoria, se alvo de uma diligência para a estimativa de impacto orçamentário financeiro. Essa questão do artigo 113 do ADCT, eu venho tratando desde o início de 2019, quando tomei assento nessa comissão, e me deixa muito satisfeito ver que a vossa excelência também está preocupada com o impacto orçamentário financeiro, o cumprimento do artigo 113 do ADCT e do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu até gostaria, depois, que entre os pares a gente se reunisse e conversasse para tornar isso uma prática padrão da comissão diante dos projetos que gerem novas despesas ou que impliquem renúncia de receita, porque é o que determina a Constituição e a Lei Complementar Federal, que têm que ser observadas na questão de constitucionalidade e de juridicidade aqui nesta comissão. Parabéns, deputado, pela iniciativa e o convite aos colegas para que a gente tente padronizar esse tipo de diligência nos projetos que têm impacto. Projeto de Lei 2681 de 2021, de autoridade do deputado Dalmo Ribeiro Silva, relatora do deputado Charles Santos, a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer. Obrigado, presidente. De autoria, deputado Dalmo Ribeiro Silva, proposição em epígrafe, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer pastel de fubá do município de Machado. Com fubá. Nos termos da justificativa apresentada pelo autor, trata-se de merecida homenagem a uma das manifestações histórico-culturais do sul de Minas. O pastel de fubá, tal como há muito feito no município, é uma verdadeira tradição familiar, iniciada nos infelizes tempos de escravidão, desenvolvida pelos imigrantes italianos e portugueses, e até hoje compõe a mesa do cidadão machadense. O autor acrescenta que esta é uma excelente oportunidade de incentivar e promover o turismo e a gastronomia mineira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7, da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. A proposição em análise contempla a terminologia adequada, não havendo, portanto, óbice jurídico à sua tramitação. Por fim, esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Cultura, a seguir, realizar essa análise com base nos elementos fáticos de que dispõe. Em face do exposto, senhor presidente, caros colegas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2681 de 2020. Deixa eu aparecer, presidente. Em discussão, aparecer. Não há hora dos inscritos. Encerro essa discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 2748 de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado doutor Paulo, o relator é o deputado Gleicon Franco, que está conosco aqui remotamente, é quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer. Boa tarde, senhor presidente, demais deputados, servidores dessa casa e distinto público que nos acompanham pela TV Assembleia e demais mídias sociais. O projeto de lei 2748 de 2021 trata-se de autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao município do senador José Bento o imóvel com área de 600 metros quadrados situado na rua Nossa Senhora das Graças, naquele município, registrado sob o número 48997 do livro 2 do cartão de registro de imóvel da comarca de Pozo Alegre. Após analisarmos o projeto, senhor presidente, nós concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2748 de 2021, na forma do substitutivo número 1, a qual passamos a relatar. Substitutivo número 1, autorizo o Poder Executivo a doar ao município do senador José Bento o imóvel que especifica. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município do senador José Bento o imóvel com área de 600 metros quadrados situado na rua Nossa Senhora das Graças, naquele município, registrado sob o número 48997 do livro 2, um cartão de registro de imóveis da comarca de Pozo Alegre. Parágrafo do imóvel a quem se refere o CAP destina-se ao funcionamento de uma unidade básica de saúde. Artigo 2º, o imóvel que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. E, por fim, o artigo 3º, essa lei em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. estão, está aprovado o parecer. Projeto de lei 3032 de 2021, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. O relator é o deputado Guilherme da Cunha, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3032 de 2021. A proposição é análise de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, institui a política estadual de bioinsumos. Segundo justificativa do autor do projeto, bioinsumos são produtos de base vegetal, animal ou microbiana, destinados ao uso na produção, no armazenamento e no beneficiamento agropecuários, também no sistema de produção aquático e de florestas plantadas. São capazes de interferir positivamente no crescimento, desenvolvimento e nos mecanismos de resposta de animais, plantas, micro-organismos e substâncias derivadas, que possam interagir com produtos, processos físico-químicos e biológicos. Informa que a temática ganhou impulso após a edição do Decreto Federal 10.375 de 2020, que institui o Programa Nacional de Bioinsumos e consistiu em importante avanço na regulamentação do setor agropecuário no país. Diante desse cenário, este projeto de lei busca incentivar a adoção de sistemas de produção agropecuários que assegurem o uso adequado de bioinsumos no âmbito do Estado de Minas Gerais, estabelecendo os objetivos e diretrizes de sua política. Examinando a proposição sobre o aspecto da constitucionalidade formal, verifique-se que a matéria se insere no âmbito da competência legislativa do Estado, de modo concorrente com a União e o Distrito Federal, nos termos do artigo 24 da Constituição da República. Cabe destacar também que, nos termos do artigo 23, incisos 2, 8 e 12, constitui competência comum da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, cuidar da saúde, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Em relação à iniciativa parlamentar sob exame, essa se respalda no capítulo do artigo 65 da Constituição do Estado, não havendo nenhum óbvio jurídico à apresentação da matéria. O projeto de lei e análise, ainda que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou dispõe sobre competências de órgãos da administração pública direta e indireta, permanecendo a cargo do Poder Executivo definir a melhor forma de implementá-las. A Constituição da República consagra, em seu artigo 2º, o princípio da separação de poderes e ao estabelecer as regras de competência de cada poder, confere ao Legislativo as competências legiferantes e fiscalizador e ao Executivo as atividades administrativas. Diante do exposto, julgamos oportuna a apresentação, ao final deste parecer, do substitutivo nº 1, que retira os artigos 5º e 6º do projeto, uma vez que estabelecem competências administrativas para órgãos do Poder Executivo do Estado, o que é estritamente vedado. Por fim, alertamos que a análise de seus aspectos meritórios, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.032 de 2021, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Sr. Presidente, eu indago aos colegas, se deseja a leitura do substitutivo, que o que fizemos foi apenas a remoção dos artigos 5º e 6º, de modo que o antigo artigo 7º passou a ser artigo 5º, que é o que trata... Indago aos deputados, se alguém acha necessária a leitura, da minha parte eu dispenso. Acho que todos... Está dispensado, presidente. Sr. Presidente, esse, então, é o nosso parecer. Eu coloco em discussão, não há oradores inscritos, encerro essa discussão, em votação, os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.083 de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator ou deputado Charles Santos, a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer. Obrigado, Sr. Presidente. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição e exame pretende conferir ao município de Ouro Fino o título de berço da imigração italiana no Estado de Minas Gerais. No que diz respeito à competência para legislar sobre o tema, dispõe o parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República serem reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Assim, tratando-se de matéria de interesse regional, sobre a qual não existe conflito com a competência de outros entes federados, verifica-se a competência legislativa do Estado de Minas Gerais. Quanto à iniciativa legislativa, pelo exame do artigo 66 da Constituição do Estado, a matéria objeto da proposição não se encontra entre as hipóteses privativas de outras autoridades estaduais, sendo, por conseguinte, válida a iniciativa parlamentar. Observamos que há precedentes de proposições similares aprovadas por esta comissão. Confiram-se, entre outros, os projetos de lei 949-2019, 955-2019, 1033-2019, 1576-2020, 2896-2021 e 3161-2021. Por fim, esclarecemos que a Comissão de Cultura caberá ao exame do mérito da proposição na forma regimental. Em face do exposto, concluímos, senhor presidente, caros colegas, pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 3.083 de 2021. Deixa eu aparecer, presidente. Em discussão, aparecer? Não há inscrições, inserça a discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.112 de 2021, de autoria da deputada Ione Pinheiro, relator e o deputado Zé Reis, que também está conosco remotamente, e é quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, o projeto de lei em análise institui a campanha permanente de inclusão digital destinada à pessoa idosa, navegar na melhor idade. Nos termos do artigo 230 da Constituição Federal, é da competência de todos as esferas federativas, a instituição de medidas de amparo à pessoa idosa, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar. Entretanto, a elaboração e a execução de campanha, plano ou programa administrativo são atividades inseridas no rol de atribuições do Poder Executivo, detentor da competência constitucional para realizar as ações de governo. Verifica-se que, na proposição, trata a matéria de um institucionalmente administrativo, revelando-se o seu disciplinamento por meio de lei inadmissível do ponto de vista constitucional, pois a autoridade a qual as normas se dirigem já se encontra revestida de competência para a plática de atos dessa natureza. Entretanto, considerando o mérito da proposição e a possibilidade de elaboração de um institutivo que realize adequações do texto, do projeto ao ordenamento jurídico que retire do seu arcabouço qualquer vício legal ou constitucional, apresentando o substitutivo número um ao final deste parecer. Concluímos assim, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 3.112, 2021, na forma do substitutivo que passo a ler. Substitutivo número um. Acrescento o dispositivo à lei 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e da outras providências. Artigo 1º. Fica acrescido ao parágrafo 1º do artigo 4º da lei 12.666, de 4 de novembro de 1997, o seguinte inciso 10. Inciso 10. O incentivo à capacitação do idoso quanto ao uso de novas tecnologias da informação de maneira a promover sua inserção social no mundo virtual. Artigo 2º. Esta lei é de vigor na data de sua publicação. É o que temos, presidente. Em discussão, o parecer, não há inscrições, encerro-se as inscrições. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar a seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.167, de 2021, de autoria do deputado professor Clayton. Como relator, passo a apresentar o parecer. Não há dúvidas que a matéria constante na proposta é extremamente relevante. Encontra-se com a temática da saúde, proteção e integração social das pessoas com deficiência, valores intimamente atrelados à dignidade da pessoa, um dos fundamentos da Constituição da República. Proclama em seu artigo 1º, inciso 3, a competência legislativa para tais temáticas é de natureza concorrente, competindo a todos os entes federados. Artigo 24 da Carta Constitucional, inclusive aos municípios, por força da interpretação sistemática dos termos do disposto do inciso 2 do artigo 30 da Constituição da República, quanto a legislar sobre defesa da saúde e proteção e integração social das pessoas com deficiência. Portanto, não vislumbramos invasão de competências de iniciativa privativa na consideração de que as matérias inseridas no bojo da proposição em causa não se encontram no âmbito da disposição dos artigos 66 da Constituição do Estado. é fácil, disposto, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto 3.167, 2021, na forma do Substitutivo 1, a seguir apresentado, assegura ao indivíduo acometido por fibromialgia e que se enquadre no conceito de pessoa com deficiência, direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado, na legislação estadual para pessoa com deficiência. Assembleia Legislativa do Estado decreta, artigo 1º, o indivíduo acometido pela fibromialgia e que se enquadre no conceito de pessoa portadora de deficiência definido na Lei 13.465, de 12 de janeiro de 2000, fará jus aos direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para pessoa com deficiência. Artigo 2º, as condições socioeconômicas, culturais e profissionais dos indivíduos, a que se refere o artigo 1º, serão com base no censo de que trata o artigo 295 da Constituição do Estado, regulamentado pela Lei 13.641, de 13 de julho de 2000, avaliadas pela Administração Pública Estadual, com vistas ao cadastramento desses indivíduos e à orientação das ações a serem desenvolvidas pelo Estado. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É esse o teor do parecer, que eu coloco em discussão. Não há oradores inscritos, e encerra-se a discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 3.180, de autoria do deputado Eli Tarquinio. O relator é o deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer. Obrigado, senhor presidente. A proposição em exame de autoria do nobre deputado Eli Tarquinio, pretende declarar com o patrimônio cultural e material do Estado o doce de leite produzido em Patos de Minas, para registrar, enaltecer e preservar a difusão das práticas historicamente relacionadas à fabricação e ao consumo do doce de leite pastoso Copatos, produzido em Patos de Minas no âmbito estadual. Estabelece ainda que caberá ao Poder Executivo a adoção das medidas necessárias ao registro do bem cultural nos termos do Decreto 42.505, de 15 de abril de 2020. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República, confere a união aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Apresentamos, assim, proposta de substitutiva à proposição examinada, com o fito de se reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o doce de leite produzido em Patos de Minas. Por fim, esclarecemos que caberá à Comissão de Cultura a seguir pronunciar-se sobre o mérito da proposta com base nos elementos fáticos e que dispõe. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.180, de 2021, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o doce de leite produzido em Patos de Minas. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado o doce de leite produzido em Patos de Minas. Artigo 2º, o modo de fazer de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Deixe o parecer, presidente. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, em votação, os deputados favoráveis para o senhor permanecer como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone, está aprovado, o parecer. Projeto de lei 3.219 de 2021, em primeiro turno, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o relator do deputado Cristiano Silveira, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. A proposição em análise busca, em síntese, reconhecer o futebol como bem de relevante interesse cultural, esportivo, social e patrimônio material do Estado. Em sua justificação, o autor aduz que o futebol é uma modalidade esportiva ímpar que combina elementos presentes em outras modalidades esportivas, como futebol, vôlei e vôlei de praia. Praticada em quadra de areia, a modalidade tem sua origem nas praias do Rio de Janeiro e na década de 1960. No entanto, pelos inúmeros benefícios que possui, o futebol se popularizou e difundiu rapidamente por outros estados e países, possuindo, inclusive, entidades reguladoras. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, os Estados e o Distrito Federal e municípios, e União, os Estados e o Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Dessa forma, não há óbice jurídico à tramitação da matéria, entretanto, com o intuito de aperfeiçoar o texto da proposição no que diz respeito à sua terminologia e à proteção do bem cultural, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo nº 1. Feita a análise da proposição sob o ponto de vista jurídico, caberá às comissões de esporte, lazer e juventude e de cultura proceder ao exame de oportunidade e conveniência da matéria. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.019 de 2021 na forma do substitutivo nº 1 apresentado. Substitutivo nº 1 reconhece como bem de relevante interesse cultural do Estado ou futevôlei. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º fica reconhecido como bem de relevante interesse cultural do Estado ou futevôlei. Artigo 2º o bem cultural de que trata essa lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamentos, registros ou outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável. Artigo 3º essa lei entrevigou na data da sua publicação. esse é o parecer. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerro essa discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar só nos microfones. Está aprovado o parecer. projeto de lei 3.271 de 2021 de autoria do deputado Charles Santos. Como relator, estou requerendo nos termos do artigo 301 do Regimento Interno que seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Governo e à Secretaria de Planejamento e à de Saúde para que informem sobre a viabilidade de implementação da proposta de ampliação dos serviços disponibilizados do MGAPP apresentado no projeto. É esse o teor do requerimento de diligência que eu coloco em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar ao microfone. Está aprovada a diligência requerida. Projeto de lei 3.287 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado Gustavo Mitri. O relator é o deputado Guilherme da Cunha a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.287 de 2021. De autoria do deputado Gustavo Mitri, o projeto de lei dispõe sobre a sessão onerosa o direito de nomear estabelecimentos, instalações, equipamentos, edificações, espaços ou eventos públicos da administração direta e indireta. O projeto estabelece em seu artigo primeiro que a denominação dos estabelecimentos, instalações, equipamentos, edificações, espaços ou eventos públicos da administração direta e indireta poderá ser objeto de sessão por prazo determinado para fins de publicidade comercial em troca de compensação financeira. Tal sessão poderá abranger a totalidade ou uma das partes do bem ou do evento, desde que esses sejam compatíveis com a exploração econômica e não sejam vinculados à prestação de serviços públicos de caráter essencial. Segundo a proposição, a definição do modelo de exploração econômica da sessão da denominação para cada bem ou evento deverá ser precedida de estudo que demonstre que tal exploração não prejudicará o caráter público do bem ou do evento nem depreciará seu significado social, ainda como de consulta ou audiência pública que garanta a participação da comunidade. Ainda os bens e eventos de relevância cultural ou histórica e os que servem de marcos geográficos consolidados poderão receber apenas denominação complementar ao nome popular estabelecido. Quanto à marca comercial e os elementos de publicidade, bem como os produtos, serviços ou atividades relacionadas, o projeto estipula que A. Tais elementos deverão ser compatíveis com a finalidade e a imagem intrínseca do bem ou do evento objeto de sessão e não poderão veicular conteúdo de cunho pornográfico ou discriminatório que incite violência ou faça apologia ao crime que incentive o consumo de tabaco ou de drogas ilícitas ou que reflita posicionamento político, ideológico ou religioso. B. A supervenência de atos ou fatos que prejudiquem a respeitabilidade ou a credibilidade do nome atribuído com potencialidade de causar dano ao poder público ou degradação do valor social do bem ou evento é a hipótese de rescisão do contrato de sessão de denominação sem ônus para a parte concedente respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, de acordo com a matéria, a sessão de denominação não implicará transferência de domínio para o particular nem interferência sobre a utilização do bem ou a organização do evento devendo o contrato especificar as formas das limitações de exploração pelo sessionário do bem ou do evento para fim de publicidade comercial. Por fim, a proposição determina que serão de responsabilidade exclusiva do sessionário o pagamento dos tributos que tenham como fato gerador a sessão de denominação, a obrigação pelos danos ou prejuízos causados a terceiro em virtude de tal sessão e os custos de colocação e retirada dos elementos de publicidade. Em síntese, veja que o projeto de lei busca disciplinar a transmissão onerosa dos naming rights no Estado de Minas Gerais, isto é, a sessão onerosa do direito à denominação de bem ou evento de titularidade do Estado, situação em que se conferirá a um patrocinador em troca de compensação financeira o direito de utilizar seu nome para denominar o referido bem ou evento. Embora ainda incipiente no Brasil, cuida-se de prática comercial bastante difundida no exterior, sobretudo Canadá e Estados Unidos, onde a generalização do consumo, inclusive no âmbito da administração pública, tem funcionado como solução para a obtenção de receitas relevantes. No que se refere à competência normativa, a regra básica a ser observada, está consagrada no parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República, que faculta aos Estados federados tratar das matérias que não se enquadrem no campo privativo da União e dos municípios. Tendo em vista, aliás, tendo isso em vista, parece-nos evidente que a sessão onerosa do direito de denominar próprios públicos estaduais constitui assuntos de competência dos Estados. Em acréscimo, é também importante registrar que a Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivos Judiciário, Tribunal de Contas ou Ministério Público, sendo adequada à apresentação de proposição por membros ou comissões deste Parlamento. Em Minas Gerais, a denominação de próprios públicos é realizada no termo da Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que determina que a escolha, feita necessariamente por meio de lei, recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços à coletividade em eventos de valor histórico, efeméride, assistente geográfico ou outras referências às tradições históricas e culturais do Estado. Essa circunstância, no entanto, é levada em consideração pelo projeto em análise, o qual impõe uma série de limites às possibilidades de exceção da denominação, estipulando, por exemplo, que os bens ou eventos ou objetos de exceção não podem estar vinculados à prestação de serviços de caráter essencial ou que a transmissão dos naming rights deverá ser precedida de estudo que demonstre que tal exploração não prejudicará o caráter público do bem ou do evento nem depreciará seu significado social, bem como de consulta à audiência pública que garanta a participação da comunidade. É relevante pontuar, ademais, que, conforme dispõe a proposição, a sessão será feita por tempo determinado, de modo que o titular do bem, no caso, o Estado, não perca definitivamente essa faculdade. No nosso entender, portanto, não há nenhuma incompatibilidade entre a matéria em exame e os princípios constitucionais da administração pública. A legislação proposta terá caráter especial derrogatório do disposto na citada lei nº 3.408,99, ou seja, não a revoga, apenas trata de um caso de especial aplicação. Não vislumbramos óbvios a tramitação do projeto e eventuais questões referentes à oportunidade e à conveniência da regulação, inclusive no que toca a possíveis limitações, deverão ser estudadas e discutidas pelas comissões de mérito. Em vista do exposto, senhor presidente, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.287, de 2021, na forma apresentada. em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerro essa discussão, em votação. Os deputados forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 3.297, de 2021, de autoridade do deputado Dalmo Ribeiro Silva. O relator é o deputado Guilherme da Cunha, a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.297, de 2021, de autoridade do deputado Dalmo Ribeiro Silva. A proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o caminho Passos de Padre Léo, rota de peregrinação que abrange os municípios de Itajubá, Delfim Moreira e Marmelópolis. Sr. Presidente, por questões de técnica legislativa e muito semelhante aos demais projetos que tratam sobre relevante interesse cultural já apresentados no dia de hoje, nós estamos dando parecer pela constitucionalidade nos termos de substituir substitutivo ao qual procedo à leitura. Substitutivo nº 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o caminho Passos de Padre Léo. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado o caminho Passos de Padre Léo, rota de peregrinação que abrange os municípios de Itajubá, Delfim Moreira e Marmelópolis. Artigo 2º, o bem cultural de que trata essa lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamento, registro de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável. Artigo 3º, essa lei entrevigou na data de sua publicação. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestam o microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 3.314, de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Castro Soares, como relator, nós concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, mas com a emenda a seguir apresentada, que é simplesmente a proposta de supressão do artigo 3º. Esse é o teor do parecer que coloco em discussão. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar a sua microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 3.326, de 2021, de autoria dos deputados Ulisses Gomes e doutor Paulo. O relator é o deputado Gleicon Franco, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Indagam o deputado Gleicon se está em condições de apresentar seu parecer. Deputado, a sugestão da técnica é que o senhor possa fechar a câmera e deixar só o áudio ligado para melhorar as condições de ouvir o seu parecer. Tente falar agora, deputado. Vou dar sequência na pauta, depois a gente retorna aqui ao deputado Gleicon. Projeto de Lei 3.342, 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado João Leite, o relator é o deputado Guilherme da Cunha, quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer, solicitando ao deputado Gleicon que assim que tiver restabelecida a sua conexão, que faça algum sinal para que a gente possa ter essa informação aqui. Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, estou apresentando requerimento, solicitando providências ao autor da proposição e também à Secretaria de Estado de Governo para que completemos a documentação e as informações necessárias à análise dessa comissão. Em votação, o requerimento de diligência solicitado pelo relator, os deputados que forem favoráveis, que reconheçam como se encontram, os contrários que ele manifestasse. O microfone está aprovado o requerimento. Indago ao deputado Gleicon, está em condições de apresentar o seu parecer sobre o projeto de lei 3.326, 2021. Seu áudio está mutado, deputado. O áudio está desligado. Sugestão que o senhor ligue o áudio e desligue o vídeo. Sr. Presidente, vamos... Agora sim. Sr. Presidente, nós vamos... ...entrar com o requerimento que seja baixado em direção de lembrado e seja baixado também em diligência da Secretaria de Estado de Governo para que informe a Assembleia. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários querem pronunciar no microfone. Está aprovada a diligência requerida pelo relator. Projeto de lei 3.376, 2021, de autoria do deputado Roberto Andrade. O relator é o deputado Bruno Engler, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Sr. Presidente, nós vamos apresentar o requerimento. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno seja a proposição encaminhada ao autor para enviar-nos o memorial descritivo da área a ser desmembrado e a Secretaria de Estado de Governo para que informe a Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio a transferência de domínio pleiteada. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários manifestam os microfones. Está aprovada a diligência requerida. Projeto de lei 3.394 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado Gil Pereira. O relator é o deputado Zé Reis a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Sr. Presidente, baixe em diligência no termo do regimento interno artigo 301 para que a proposição seja encaminhada à Companhia de Energia de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Fazenda para que se manifeste sobre a matéria o objeto da proposição especialmente sobre a viabilidade de sua implementação. É o que temos. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovada a diligência requerida. Projeto de lei 3.402 de 2021 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. O relator é o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer. Presidente, estou apresentando também aqui um requerimento para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência de domínio pleiteada. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovada a diligência requerida. projeto de lei 3.413 de 2021 de autoria do deputado Gustavo Santana. Na condição de relator, estou apresentando o requerimento de diligência ao autor para que envie cópia do inteiro teor do registro do imóvel, à Prefeitura Municipal de Patrocínio para que declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar e à Secretaria de Estado de Governo para que informe a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência de domínio pleiteada. É esse o teor do requerimento de diligência apresentado que eu coloco em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar-se ao microfone. estão aprovadas as diligências requeridas pelo relator. Projeto de Lei 3.427 de 2021 de autoria do deputado Duarte Bechir. Também como relator estou apresentando diligência ao autor para que envie cópia do inteiro teor do registro do imóvel e à Secretaria de Estado de Governo para que informe à Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há óbice à transferência de domínio pleiteada. Este é o requerimento de diligência que coloco em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovado o requerimento de diligência apresentado. Nós continuamos sem contato com o deputado Gulaicon Franco. Então, eu vou redistribuir a relatoria do projeto de lei 3.450 de 2022. Parece que está restabelecido. indago ao deputado Gulaicon que está em condições de apresentar seu parecer. Lembrando que o senhor está com o microfone silenciado. Deputado Gulaicon, está em condições de apresentar seu parecer sobre o projeto de lei 3.450 de 2022. Sr. Sr. Presidente, eu apresento um requerimento que o projeto seja baixado em diligência à Secretaria de Estado e de Governo para que informe essa Assembleia sobre situação efetiva do imóvel e à Prefeitura Municipal de Matheus Leme para que declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. Esse é o nosso requerimento, Sr. Presidente. Em votação, o requerimento de diligência é apresentado pelo relator. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o requerimento de diligências apresentado pelo relator. Projeto de lei 3.451 de 2022 de autoria do deputado Coronel Sandro que tem como relator o deputado Bruno Engler a quem passo a palavra para a apresentação de seu parecer. Obrigado, Sr. Presidente. De autoria do deputado Coronel Sandro a proposta em epígrafe autoriza o Poder Executivo a criar o seguro humanitário emergencial para vítimas de catástrofes e desastres no Estado de Minas Gerais. A finalidade da proposta conforme a justificação é amparar as famílias que em situação de catástrofes e desastres enfrentem desde perdas materiais até mesmo perdas de integrantes no núcleo familiar. Quanto aos aspectos jurídicos constitucionais nos termos do artigo 23 inciso 10 da Constituição da República é competência comum da União Estados Municípios e Distrito Federal promover a integração social das pessoas desfavorecidas. Ademais nos termos do artigo 25 parágrafo 1º da Carta Magna são reservados aos Estados competências que não lhe sejam vedadas por essa Constituição. Dispositivo este que reforça a competência estadual na proteção de pessoas em desamparo uma vez que tal atribuição não foi dada com exclusividade nenhuma à esfera política da Federação. Todavia, a forma original da proposta esbarra em dois óbices de natureza jurídica. O primeiro óbice é a natureza da parcela ser entregue às pessoas vítimas de desastre na proposição identificada como seguro. O conceito de seguro encontra-se na óbita do direito civil e sua definição legal remete ao contrato pelo qual uma parte do segurador se obriga perante outra parte do segurado para garantir o interesse legítimo desse relativo à pessoa, coisa mediante pagamento de um valor na hipótese de concretização de riscos pré-determinados. O segundo óbice diz respeito ao detalhamento de hipóteses e valores contidos na proposição original. A proposta nesses termos embarraria em limites de iniciativa reservada ao Poder Executivo e em regras relativas à criação de despesas. Isto posto, entendemos, seria mais apropriado que a matéria apresentada na proposição em exame estivesse consolidada junto à legislação de defesa civil do Estado na forma de um auxílio financeiro disciplinado nos termos do substitutivo que consta ao final deste parecer. Em face do exposto concluindo-se a juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.451-2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitivo número 1. Altera a lei número 20.080 de 27 de dezembro de 2013 ação e defesa civil no Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao artigo 1º da lei 21.080 de 27 de dezembro de 2013. Parágrafo único. Nas hipóteses de catástrofes e desastres fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro às vítimas nas hipóteses e valores definidos em regulamento. Artigo 2º essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, seu presidente. Em discussão, não há oradores inscritos e encerra essa discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários manifestam o microfone e está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.521 de 2022 em primeiro turno de autoria do deputado Orgal Andrada tem como relator o deputado Guilherme da Cunha a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Seu presidente, estou apresentando um requerimento solicitando diligências à Secretaria de Estado de Governo e também à Prefeitura de Eloy Mendes. Em votação, o requerimento de diligências apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o requerimento de diligências apresentado pelo relator. Projeto... Vou suspender por um pequeno período aqui para entendimentos. Estão reabertos os trabalhos. Projeto de lei 3.525 de 2022 em primeiro turno de autoria do deputado coronel Henrique. O relator é este presidente que o projeto pretende conceder ao município de Viçosa o título de capital estadual do doce de leite. No que diz respeito à competência para legislar sobre o tema, esclareça-se que o princípio fundamental a orientar o legislador constituinte na divisão de competências entre os entes federativos é o da predominância do interesse. Segundo este, competem à União as matérias de predominante interesse nacional, aos estados de predominante interesse regional restando aos municípios de predominante interesse local. Sobre esse aspecto não vemos empecilho a disciplina do tema por lei estadual uma vez que prevalece o interesse regional para a sua disciplina. Ademais, segundo dispõe o parágrafo 1º do artigo 25 da Carta Mineira são reservadas aos estados as competências que não lhe sejam vedadas por esta Constituição. Em fácil disposto concluímos pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei 3.525 de 2022 nos termos originalmente apresentados. Em discussão o parecer não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação o parecer os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone, está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.531 de 2022 de autoria da CPI e da CEMIG, o relator deputado Cristiano Silveira a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Pretende dispor sobre a adoção de parcerias em oportunidade de negócio pelas empresas estatais. Em seu artigo 1º a proposta impõe que a adoção pelas empresas estatais das parcerias em oportunidade de negócio prevista no artigo 28 parágrafo 4º da Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 segue a seguinte diretriz. 1. A dispensa da observância de procedimentos listatórios somente se dará nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares justificada à inviabilidade de procedimento competitivo. 2. A oportunidade de negócio deve ser definida específica de modo a caracterizar uma situação singular propícia à realização do empreendimento que deverá ser delimitado em relação ao objeto social da empresa estatal. 3. A formação das parcerias e a escolha do particular ocorrerão mediante procedimentos mais adaptados às práticas de mercado e em função de características relacionadas às peculiaridades da oportunidade de negócio. 4. A modelagem adotada ou a solução organizacional deverá ser eficiente, eficaz e justificada. Por sua vez, o artigo 2º prevê que, para adoção das parcerias previstas no artigo 1º, a empresa estatal deverá cumprir os seguintes requisitos. 1. Demonstração de que a avança se relaciona com o desempenho de atribuições inerentes ao objeto social ou atividade de fim da empresa estatal. 2. Demonstração robusta no processo e no contrato da vantagem comercial para a estatal. 3. Comprovação de que o parceiro escolhido apresenta condições que demonstram sua superioridade em relação às demais empresas que atuam naquele mercado. 4. Demonstração da inviabilidade jurídica ou fática de procedimento competitivo. A Lei Federal nº 13.303, de 2016, conhecida como a Lei das Estatais, no seu artigo 28, parágrafo 3º, previu que as empresas públicas e a sociedade de economia mista podem ser desobrigadas da observância das normas de licitação nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculada à oportunidade de negócios definidas, específicas, desde que é justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. O parágrafo 4º do mesmo positivo legal estabelece ainda que consideram-se oportunidades de negócio a formação e extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, aquisição e alienação de participação em sociedade e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente. Diante da previsão constante na referida à norma geral, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Companhia Energética do Estado de Minas Gerais, recentemente instaurada e concluída nessa casa, apresentou a proposta legislativa em apreço, objetivando contribuir para a necessidade de transparência e de motivação para a adoção pelas empresas estatais das parcerias em oportunidade de negócio no âmbito do Estado. Segundo a comissão autora, o regramento proposto tem por objetivo positivar os requisitos previstos pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, no Acórdão 2488 de 2018, com o relator Benjamin Ziller, processo 022981, 2018-07, para a adoção do referido modelo de contratação e evitar o fato grave por ela identificada em seu relatório final, que seja a contratação direta pela CEMIG da IBM, com fundamento justamente no artigo 28, parágrafo 3º, em si segundo da Lei das Estatais. Como é notório, trata-se de um contrato de 1,1 bilhão com vigência de 10 anos, com indícios de irregularidade que foi celebrado sem licitação e razão de a parceria ter sido enquadrada como uma oportunidade de negócio. de fato, na esteira da justificação apresentada pela Comissão Autora, o TCU, em decisão prolatada em sede de representação e de relatoria do ministro Benjamin Ziller, estabeleceu alguns requisitos para a contratação direta de empresa parceira decorrente de oportunidade de negócio. De acordo com o referido Acórdão 2488 de 2016, são necessários os seguintes requisitos para o estabelecimento de parceria decorrente de oportunidade de negócio. 1, empreendimento relacionado ao objeto social da empresa estatal, 2, identificação da oportunidade de negócio, 3, demonstração de vantagem comercial para a empresa estatal, 4, diferenciais qualitativos e quantitativos relacionados ao parceiro escolhido e 5, demonstração da inviabilidade de procedimento competitivo. Em que pese ao conceito de oportunidade de negócio trazido pela lei de estatais ser relativamente abrangente, a norma apresenta dois adjetivos limitadores para a utilização desse instituto. As oportunidades de negócio devem ser definidas específicas, demonstrando a finalidade do legislador de impedir que as empresas estatais utilizem o expediente para se furtar a regra geral de licitar e, por isso, devem ser definidas com exatidão determinando-se de maneira precisa seu escopo e objeto, oportunidades definidas. Ademais, elas devem apresentar singularidades capazes de as diferenciar frente à generalidade das operações da empresa estatal, oportunidades específicas. Por tudo isso, tem pertinência jurídica pretensão oral analisada, a razão pela qual merece tramitar nessa casa. No que diz respeito à competência legislativa, cabe observar que, nos termos do artigo 22, inciso 27 da Constituição da República, de 1988, compete, privativamente, a União e ditar as normas gerais sobre licitação e contratação para administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. Isso significa que compete à União e ditar apenas as normas gerais que regulamentam as licitações e contratos administrativos, e ao Estado remanece a competência suplementar para legislar sobre o assunto. Artigo 25, parágrafo 1º. Desde que observadas as normas gerais federais, assim, cada Estado, bem como os municípios, possuem a competência para legislar sobre procedimentos administrativos, sendo a licitação exatamente um deles. No exercício, sua competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos administrativos, a União instituiu a Lei Federal nº 13.303, de 30 de 6 de 2016, que dispõe sobre o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias no âmbito da União dos Estados e do Distrito Federal dos Municípios. Como o Estado possui competência para complementar as normas gerais de licitações e contratos previstos na Lei Estada, detalhando-as de forma a conferir maior aplicabilidade ao princípio da moralidade administrativa, transparência e publicidade, evitando-se fraudes e consequentes prejuízos ao erário. A proposição e análise atende aos critérios constitucionais ilegais. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.531, de 2022. Esse é o parecer. Em discussão, parecer? Para discutir, presidente. Para discutir, com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, considerei o projeto de lei bastante interessante e certamente muito meritório. Mas, tendo em vista que o parecer faz menções a supostas irregularidades e fatos graves tidos na contratação da IBM pela CEMIG, eu vou pedir vista, senhor presidente, para que eu possa ler o parecer e o relatório final da comissão parlamentar de inquérito e, assim, decidir se eu ponho o meu nome, assino embaixo desse parecer apresentado com essas relações ou não. Em que pese, em relação ao projeto, eu considero que o projeto é bastante interessante. Mas, tendo em vista a inclusão disso no parecer, eu acho necessário que eu tenha mais informações com a leitura do parecer final da CPI. Eu peço vista. É regimental que é concedida a vista do deputado Guilherme da Cunha, só para juízo dessa presidência, a dúvida de vossa excelência tem a ver com a justificativa, não com o texto do projeto de lei. Eu preciso, eu preciso da sua vista para poder analisar. Já está concedida a vista. Passamos à segunda fase com a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 1336-2019, em turno único, de autoria do deputado Cé Líndio Citrocel, o relator é o deputado Guilherme da Cunha, a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, estou apresentando o requerimento de diligência ao autor. Em votação, o requerimento apresentado pelo relator, os deputados que forem favorados permaneçam como se encontram, os contrários que não manifestassem o microfone, está aprovado o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Projeto de lei 2243-2020, em turno único, de autoria da deputada Leninha. O relator é o deputado Zé Reis, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Apresenta o requerimento, senhor presidente, de diligência à autora, deputada Leninha. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator, os deputados que forem favorados permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone, está aprovado o requerimento. Projeto de lei 3020-2021, de autoria do deputado Braulio Brás. O relator é o deputado Cristiano Silveira, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Presidente, concluo pela juridicidade, consenalidade e legalidade do projeto de lei 3020-2021, com a emenda número 1. Em votação, o requerimento, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, em discussão, parecer, não há hora dos inscritos, em certa discussão, em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone, está aprovado o parecer. O próximo projeto de lei 3028 é de autoria dessa presidência, então eu passo a palavra à condição dos trabalhos ao deputado de Charles Santos para que possa submeter à discussão e votação esse projeto. Chamamos o projeto de lei 3028 que declara de utilidade pública a confraria Centro Mineira COSEME, com sede do município de Curvelo, de autoria do deputado Sábio Sousa Cruz, relator deputado Bruno Engler. Senhor presidente, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3028-2021 com a emenda número 1. Em discussão o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, aqueles que estão de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência ao novo presidente Sábio Sousa Cruz. Projeto de lei 3294 de 2021 em turno único de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. O relator é o deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Senhor presidente, estou apresentando um requerimento de diligência ao autor. Em votação, um requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone. Está aprovado o requerimento. Projeto de lei 3301 de 2021 em turno único em turno único em turno único de autoria do deputado João Magalhães de relatoria deste presidente. Concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3301 de 2021 com a emenda número 1 em discussão parecer não há oradores inscritos e encerra essa discussão em votação parecer os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.315 Presidência retira o projeto de pauta por não cumprir pressupostos regimentais. Projeto de lei 3.322 de 2021 em turno único de autoria desta presidência o relator do deputado Charles Santos a quem passo a palavra não só para apresentar o parecer mas para conduzir a reunião já que o projeto em discussão é de autoria dessa presidência. Projeto de lei 3.322 2021 em turno único que declara de utilidade pública a sociedade musical de Corinto de autoria do deputado Sábio Souza Cruz sou relator e estou apresentando requerimento de diligência ao autor vamos colocar em votação o requerimento deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem ao microfone está aprovado o requerimento devolva a presidência ao novo deputado Sábio Souza Cruz Projeto de lei 3.330 de 2021 de autoria do deputado Cleitinho Azevedo o relator é o deputado Gleicon Franco a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer senhor presidente eu apresento eu apresento o requerimento que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade o envio de novo atestado declarando que a entidade está em funcionamento há mais de um ano e que os cargos de sua direção não são remunerados e que seus diretores são pessoas idôneas em atendimento ao disposto nos incisos segundo, terceiro e quarto do artigo primeiro da lei 12.972 de 27 de julho de 1998 esse é o nosso requerimento senhor presidente em votação requerimento os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o requerimento de diligência apresentado pelo relator projeto de lei 3.337 de 2021 em turno único de autoria do deputado doutor Jean Freire o relator também o deputado do Laicon Franco a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente da mesma forma eu apresento o requerimento ao autor para que solicite ao presidente da entidade a inclusão em seu estatuto constitutivo de cláusula que vede expressamente e sem exceção a remuneração de seus dirigentes em decorrência do inciso terceiro do artigo primeiro da lei 12.972 de 27 de julho de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública esse é o nosso requerimento senhor presidente em votação requerimento os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o requerimento de diligência apresentado pelo relator projeto de lei 3.346 de 2021 de autoria do deputado João Vítor Xavier o relator é o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente apresenta o requerimento de diligência ao autor em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram dos contrários querendo manifestar seu microfone está aprovada a diligência requerida pelo relator projeto de lei 3.366 de 2021 em turno único declara de autoria do deputado Cássio Soares o relator é o ex-presidente que está apresentando o requerimento de diligências ao autor em votação o requerimento apresentado os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o requerimento apresentado projeto de lei 3.390 de 2021 em turno único de autoria do deputado Inácio Franco o relator é o deputado Glycon Franco a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer Senhor presidente após a análise do projeto nós concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 33.90 de 2021 na forma apresentada em discussão não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.396 de 2021 em turno único de autoria do deputado coronel Sandro como relator estou apresentando o requerimento de diligência ao autor requerimento que submeta a votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestem seu microfone está aprovado o requerimento apresentado projeto de lei 3.411 de 2021 em turno único de autoria do deputado professor Wendel Mesquita o relator do deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer senhor presidente eu concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.411 de 2021 na forma apresentada em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação o parecer os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.412 de 2021 em turno único de autoria do deputado Arlen Santiago o relator também o deputado Bruno Engler a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.412 de 2021 na forma apresentada em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação o parecer os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer deputado Black parece que seu microfone ficou aberto projeto de lei 3.426 de 2021 de autoria do deputado Mauro Tramonte o relator é o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente estou apresentando o requerimento de dirigência ao autor em votação o requerimento apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o requerimento de dirigência apresentado projeto de lei 3.430 de 2021 em turno único de autoria do deputado Roberto Andrade o relator é o deputado Zé Reis a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer apresenta o requerimento senhor presidente de dirigência ao autor deputado Roberto Andrade em votação o requerimento apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o requerimento apresentado projeto de lei 3.432 de 2021 de autoria do deputado Virgílio Guimarães o relator é o deputado Zé Reis a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer também apresenta também apresenta requerimento de diligência senhor presidente para que devolva a matéria ao deputado Virgílio Guimarães afim de adequação da matéria em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o requerimento apresentado projeto de lei 3.458 de 2022 em turno único de autoria da deputada Rosângela Reis o relator é o deputado Gleicon Franco a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente eu apresento o requerimento que a proposição seja encaminhada à altura para que solicite ao presidente da entidade o envio de novo atestado declarando que a entidade está em funcionamento há mais de um ano que os cargos de sua direção não são remunerados e que seus diretores são pessoas idôneas esse é o nosso requerimento senhor presidente em votação o requerimento apresentado os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o requerimento apresentado projeto de lei 3.467 de 2022 de autoria da deputada Rosângela Reis o relator do deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente de igual modo apresenta o requerimento de dirigência à autora em votação o requerimento apresentado os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar-se ao microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 3.493 de 2022 em turno único de autoria do deputado virgílio guimarães o relator do deputado de zero reis a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer concluo pela pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei 3.493 senhor presidente de 2022 de autoria do deputado virgílio guimarães em discussão o parecer os deputados não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar-se ao microfone está aprovado o parecer passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende recebimento discussão e votação de proposição da comissão indago aos deputados que querem apresentar alguma matéria nessa fase não há matérias a serem apreciadas assim a presidência considera cumprida a finalidade da reunião agradece a presença dos parlamentares determina a laboratura da ata encerra os trabalhos desejando a todos uma boa tarde e aí 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 E aí